Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma decoração de bolo, né? Uma decoração bem diferentezinho, né? Diferente que eu falo assim com técnicas, tá bom? Vou passar aqui pra vocês. Esse bolinho é um bolo de mesessário de uma amiga minha, tá? Aí eu quis fazer algo diferente, né? Ela sempre me deixou à vontade pra fazer os bolinhos do mesessário da Valentina. E esse é um de mesessário, tá? Vai ser um bolo tema circo. Esse bolo de baixo é o bolo de 18 centímetros. E o de cima vai ser um bolinho fake, tá? Vocês já vão ver. E aí eu comecei aplicando a pré-camada. Apliquei o chantininho branco. Porque vamos fazer uma pintura. Então, sempre que o bolo é pintado, né? Dá pra economizar, sim, bastante no chantininho, em questão de corante. Como eu vou pintar, não é obrigatório você tingir o chantininho. Se quiser dar uma tingida da mesma cor, pode, né? Mas não tem necessidade, não. Ah, nesse caso também nem podia, gente. Porque é um listrado, né? E aí, como de costume, eu começo a nivelar aí a parte de cima com a minha espátula. Eu utilizava muito aquelas espátulas de vovó, né? Aí agora eu já me adaptei com essa. Tudo é questão de adaptação, né? Aí depois de alisar aí em cima. Não é um alisamento total, né? É mais um nivelamento que eu falo. E aí eu venho pra lateral. Vou preenchendo aí onde falta, normalmente. E o chantilly que eu uso, gente, é o Supreme, tá? Da Amélia. O chantilly é o Supreme da Amélia. E aí eu faço o chantininho, tá bom? O chantilly é o que eu uso, gente, é o que eu uso, gente. O chantilly é o que eu uso, gente, é o que eu uso, gente. O chantilly é o que eu uso, gente, é o que eu uso, gente. O chantilly é o que eu uso, gente, é o que eu uso, gente. O chantilly é o que eu uso, gente. Prontinho, gente, espatulei o bolo, alisei, né? E aí, eu fiz algumas tirinhas de papel manteiga, tentei cortar aí igual, tá? Peguei esse tapete de silicone, passei um pouquinho desse desmoldante e fui espalhando aí nessas fitas, tá? Espalhou tudo na hora que eu der a primeira borrifada, mas é assim mesmo. Mas pode fazer isso, gente. Eu passei o desmoldante, né? Mas eu creio que se você utilizar, eu acho que um óleo, né? Também dá certo. Mas aí, no caso, eu utilizei o desmoldante, tá bom? E, inclusive, eu tava até sem papel manteiga. E aí, eu tinha banhado aí uns pão de mel e aí, acabei que eu utilizei esse papel manteiga mesmo, tá? E aí, gente, tenta fazer as tiras da mesma largura, tá bom? Aí, eu vou encaixando, ó. Encaixo aí no bolo. Não precisa fazer nada, né? Porque o desmoldante vai servir pra fazer essa marcação, tá? Essa listra. Então, eu encostei aí no bolo e cortei esse excesso, né? Levei essa tira até o meio do bolo e cortei o excesso, né? E dei uma leve apertadinha, ó, só pra grudar aí no bolinho. Aí, eu deixei aí um espaçozinho e venham colocando a próxima tira. Eu não tô deixando, no caso, eu não vou deixar tudo certinho aí na parte do meio, porque ainda vai vir o outro bolo, né? Vai ter um outro acabamento. Então, não vai influenciar muito, não, ó. Aí, eu pego e corto o excesso. E aí, eu pego e corto o excesso. E aí, ó, depois de ter aplicado todas essas fitas, né? Eu comecei a borrifar, gente. Só que aí, no que você borrifa, né? Se não tá bem grudadinho a fita, né? De papel manteiga no bolo, ela meio que dá uma voada, né? E aí, ia manchar onde eu não queria, tá? Aí, eu dei uma parada e fui dar mais uma pressionadazinha, né? Pra ficar bem grudadinho, pra não manchar aí, onde eu quero que fique todo branquinho. Vocês já vão ver. Ah, esse pozinho é o pó pink da Brilharte. Eu acho muito bonito esse tom. E eu acho essa marca aqui mais em conta, tá? Do que Fab, Sugar Art. É sempre que... Eu sempre gosto de comprar, porque ela é mais em conta. E aí, não tem segredo, tá? Borrifando aí, normalmente. Borrifar lateral. Vou borrifar um pouquinho aí da... Da quina pro meio, ó, tá vendo? Não precisa chegar até lá no meio, não. Porque ainda vai ter um acabamento, né? Aí, não precisa, né? Porque só vai gastar a pintura mesmo. E aí, depois de ter feito a pintura, olha. Eu vim com a pontinha da espátula, acho o meu... A minha fita, né? E vou tirando, gente. Olha, bem devagarzinho, né? E é esse efeito mesmo que eu quero, tá? É esse listrado aí. E aí, você pode fazer com qualquer tom, tá? Inclusive, qualquer cor você pode usar. Vamos supor que você queira o bolo azul com um listrado de uma outra cor, tá? Pode também. E agora, gente, eu tirei todas as fitinhas, tá? E agora, vamos fazer, gente, como se fosse um chapéu, uma cartola, né? No caso, não é nem chapéu, é cartola. Eu peguei um disco de 15 centímetros. E esse isopor, ele é de 10, tá? 10 por 10. Coloquei um pouco de glucose. E finquei aí esse palito de churrasco, tá? Ultrapassei ele todo no isopor. E eu colei o isopor fininho com a glucose, né? E agora, gente, eu ia fazer um espatulado. Só que tava tudo muito leve, né? Tava tudo leve. E aí, o isopor ia correr, tá? Aí que eu pensei, eu vou fazer um trabalho de bico, né? Vou fazer todinho ao redor, assim. Vou arrudiar tudo com um bico. Esse é o bico 22 da Wilton. É um daqueles menorzinhos, sabe? E, gente, foi o que eu pensei na hora, assim, de fazer isso. Porque, realmente, não ia dar pra fazer um espatulado. Começou a sambar muito, né? E, no final, vocês vão ver que legal que ficou, gente. E aí, não teve segredo, não. Essa parte eu vou preencher todo com bico mesmo, tá bom? Enquanto eu faço o trabalhinho aí com bico, se você já estiver gostando, não esquece de deixar o like, tá bom? E se vocês estão gostando, assim, desses vídeos com decoração de bolo, eu já comentei, né? Que quando for, assim, um bolinho mais diferente, né? Com alguma técnica diferente, eu vou estar trazendo separado da de rotina, tá? Porque eu acho super válido, né? Quando é um bolo de andar, quando é um bolo com uma outra técnica que seja legal pra passar aí pra vocês, né? Pra servir de inspiração, tá bom? Aí eu vou sempre estar trazendo ele separadinho. Espero que vocês gostem, assim, né? Desse formato, né? Que eu tô trazendo. E aí, se você estiver gostando, pode deixar aqui nos comentários, tá? Pode deixar até um coraçãozinho, se você não quiser comentar nada, não tem problema. Você deixando aquele coraçãozinho, eu já vou saber que você tá aí me acompanhando, que você tá gostando. E caso você queira acompanhar mais meus trabalhos, e me seguir lá no Instagram também, fica à vontade, tá? Eu vou amar ter vocês por lá. É bem fácil de me achar também, já na bolsa oficial. Vocês vão ver logo de cara essa japonesa. Tá bom, gente? Ó, e como eu falei, ó, eu só fui girando a bailarina e acompanhando, tá vendo? Eu não faço mais nada que isso, gente. Só preenchendo mesmo. Ali a parte do meio, eu dei uma leve apertada a mais no saco, né? Aí, por isso que deu essa deformaçãozinha. Mas não tem problema, não. E aí, foi o jeito que eu achei, tá? De fazer. Como esse bolo é pequenininho, eu quis usar esse bico pequeno, tá? Mas também poderia ser o bico 1M, né? O famoso bico 1M, que todo mundo tem. Tá bom? E aí, foi... Eu achei bem legal. E... Mas ainda tem os acabamentos, tá bom? Fica aí acompanhando, que vocês vão amar. E aí, foi... Prontinho, gente. Agora eu vou sobrepor a cartola. Coloquei aí um pouco de chantininho pra dar um volume, sabe? Que eu queria que ficasse assim, meio de ladinho, sabe? E aí, olha que... Que fácil, né, gente? Porque eu já deixei o palitinho aí passando, né? Pra me ajudar a sobrepor. Aí, como eu já tinha vincado, né? Já tinha ultrapassado o palito de churrasco no isopor. Aí, eu só fui girando, ó. E aí, só fui girando, bem devagarzinho, né? Até chegar... Até passar, né? Ultrapassar o palitinho. E esse palitinho vai servir de... Vai servir, né? Pra prender, pra não ficar soltando... Pra não correr o risco do... Da cartola, né? Cair, tá? Então, fica bem presinho, viu, gente? É... A cliente que veio buscar, levou tudo certinho. Pode fazer dessa forma que fica presinho. Agora, eu vou fazer os acabamentos. É... Tô com o bico pétala, tá? O 104. 124, na verdade. Da Wilton, ó. E aí, eu vou fazer os acabamentos, tá? É... Esse corante que eu tô utilizando é o Tiffany. É... Esse amarelo, né? O amarelo da Mago. O bolinho de baixo, eu pintei, né? Com o pink. E aí, com o mesmo bico, ó. Eu vou fazendo... É... A fitinha lá, né? Da cartola. Ó. Aí, vai ficar assim. E aí, embaixo, eu já vou utilizar outro bico, viu? Embaixo, vai ser outro bico. É... Deixa eu ver. Eu acho que eu ia fazer outra volta, né? Ia dar outra volta ali. Mas, depois, desistir. Mas, agora, eu vou fazer o acabamento da parte de baixo. Que aí, eu vou tá utilizando o bico 20 também. O bico 20. E a mesma cor do chantilly, né? Que é o azul Tiffany. Não quis focar, né? Mas, é o bico 20, tá, gente? O 20 da Wilton. E aí, é só fazer as rosetinhas, tá? Não tem segredo mesmo. É mais coordenação motora, né? A mão leve, pra poder sair uma rosetinha bem perfeitinha. Que aí, é? There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.